Esse é meu guio Um batalhador de teatro, ele tem uma revista personalizada para o teatro. Ele vende ingresso, ele divulga o artista, ele divulga o espetáculo, ele ama o teatro. Você vai ao teatro, recebe a revistinha dele. O nome dele? Ele visitou a gente, Jorge Leão. Esse é meu guio A novela é Salve Jorge, e ele salva muita gente de teatro, não é verdade, Jorge? Você salva com suas revistas de teatro, endereçadas ao público e vendendo ingressos e anunciando os espetáculos. Você é um salvador do teatro, eu considero mesmo. Eu estou brincando com a palavra, mas é verdade. Eu acredito até que mais do que alguém salvar o teatro, o teatro é uma das formas de salvação do Brasil, porque transmite educação, transmite cultura. E a minha parte eu faço colocando as revistas Guia Teatro Carioca, com o roteiro das peças, distribuição gratuita nos teatros da nossa cidade, e agora fazendo o lançamento de uma nova revista que contém cupons de desconto para teatro. E a grande ideia dessa nova revista é exatamente democratizar o acesso das pessoas ao teatro, oferecendo cupons de desconto. As companhias que querem te procurar, como é que fazem? Elas te procuram e pagam pela página na revista ou não há necessidade disso? É, existe uma série de formas de divulgar, veicular as peças de teatro na revista. Eu trato muito aquela coisa de cada caso é um caso. Então as pessoas me conhecem já de estar diariamente nos teatros, e através de e-mail e contatos da revista, nós podemos negociar para a veiculação da peça, tanto numa revista quanto na outra. E qual a vantagem do público? A vantagem do público é exatamente estar bem informado acerca do que acontece em termos de teatro em toda a cidade. Isso quando eu me refiro à Guia Teatro Carioca. A cupom teatral carioca leva à vantagem dos descontos ao público. São descontos de 50% a 75% em peças de espetáculos teatrais de nível. Você está na porta de todos os teatros, é distribuída essa revista gratuitamente ou não? A Guia Teatro Carioca, a revista do roteiro, é distribuição gratuita, ela fica junto às bilheterias dos teatros. Bom, quem quiser contatar você, como deve proceder, quiser através da internet, existe algum telefone? É, o contato mais fácil é o e-mail jorgeleão.com.br Gente, é Jorge e é Leão, olha que loucura. É salve Jorge Leão. É, na verdade é um misto, é um santo, que é o Jorge e é o Leão, que é uma homenagem ao Papa Leão XIII. Você já participou de teatro dentro do palco, fora dirigindo? É, eu... É uma paixão, né? É, é uma paixão. Eu, na adolescência, fiz cursos livres de teatro e ao longo do tempo cheguei a atuar fazendo uma pontinha em novela, alguma coisa em teatro também. Mas eu acredito que eu esteja fazendo mais pelo teatro fora dos palcos, porque a divulgação do teatro é uma coisa muito carente na nossa cidade. Então, eu creio que fora do palco eu esteja fazendo melhor do que no palco. Bom, parabéns pelo seu empenho, pelo teatro. Você é gente carioca, você é um apaixonado e amante do teatro. E nós de teatro agradecemos a sua presença em todos os espetáculos. Vamos no Shopping da Gávea, ele está lá, Teatro Lebron está lá, Teatro da Barra, Cidade. Você está sempre no teatro, é verdade mesmo? É, são cerca de 350 peças de teatro que eu tenho o privilégio de assistir por ano e sempre conversando desde o bilheteiro, do porteiro até o diretor e os atores para saber de que melhor forma eu posso ajudar essa atividade tão importante para a educação e para a cultura de um povo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e lembrar que teatro é preciso. Teatro é vida, teatro é ar para você respirar. Fernando Resch, a favor da cultura nacional. Esse é meu guio Eu sou Jorge Coutinho, sou carioca da Gema e assisto Gente Carioca. É uma boa, hein? Grande Otelo Filho, eu sou gente carioca. Eu assisto Gente Carioca. E você? Por que não? Esse é meu guio E agora, sem ele não podemos viver. Sem ele o Dindim não entra. Sem eles, vocês não podem assistir um bom programa e de nível. Os nossos Comercials Ai, eu, ai, tá chato. Eu tô com uma dor de garganta, eu já acho que errei tudo, errei o tom, não foi isso? Esse é meu guio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Você está assistindo Gente Carioca Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Você está assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente Esse é meu guio Ter dinheiro é bom, mas saber aplicar é muito difícil Porque o mercado oscila Então aquele dinheirinho Juntar o dinheirinho Guardar para o futuro Não sabe como fazer Mas ela veio nos dar uma explicação A nossa querida economista Denise Estrela Olha o nome, Estrela Ela é de uma constelação de estrelas E ela sabe o que fala Esse é meu guio Você sabe como programar a sua vida? Financeira? Você sabe como guardar o dinheiro para o futuro? Sabe que tem gente que pensa por você? Eu estou trazendo a economista Denise Estrela É uma mágica não? Não, não é uma mágica Tem toda uma técnica A gente estuda durante anos para isso Eu estou no mercado financeiro desde 2000 Já trabalhei em várias instituições financeiras Algumas até já extintas foram compradas Mas a gente trabalha buscando atender a necessidade do cliente Do cliente Seja ele investidor Ou seja um cliente normal Que está começando, iniciando a sua vida financeira Com o mercado oscilante financeiro A pessoa pode ter um receio de aplicar seu dinheiro? O que vai acontecer daqui a 20 anos? Eu acho que essa é a maior preocupação das pessoas Ninguém sabe como é o futuro A gente trabalha num mundo de incertezas o tempo todo O tempo todo, todos os dias a gente acorda Tendo que fazer escolhas Mas assim como eu escolho a roupa que eu vou vestir Você escolhe Linda camisa, por falar nisso A roupa que você vai vestir A gente acaba sendo um profissional Que é preparado para ajudar as pessoas Na hora de fazer as suas escolhas Então além de experiência Estuda-se muito Estuda-se o comportamento das pessoas E principalmente a gente busca na conversa com o cliente Avaliar o perfil dele enquanto investidor Porque alguns clientes são mais conservadores Outros são mais do tipo moderados Que gostam de um pouquinho de risco E alguns clientes são mais arrojados Então eles gostam de produtos de investimentos Mais arriscados Buscando mais rentabilidade no tempo Então eu acho que cabe esse trabalho Com todo tipo de cliente Acho que eu acho que é esse trabalho que eu faço Você também escreve num jornal em Niterói, né? Escrevo Eu procuro transmitir para as pessoas Através de uma coluna simples De economia Num jornal de Niterói Que é a Gazeta Niteroense Eu procuro dar dicas Para que as pessoas não se atrapalhem Com o cartão de crédito Não se atrapalhem Na utilização de Décimo Terceiro Que consiga viver Dentro do seu orçamento doméstico, né? Então eu acho que o importante não é Você ganhar muito dinheiro Mas o importante é Com o dinheiro que eu ganho Eu consigo pagar as minhas contas E guardar dinheiro para o meu futuro Então essa é a solução brilhante Para o futuro É você conseguir viver bem hoje Mas pensando no amanhã Então é eu estar de olho hoje No meu futuro E esse é o trabalho que eu faço com os clientes Você é uma consultora financeira? É, na verdade um nome até mais amplo A gente diz que o trabalho que a gente faz É de planejamento financeiro Eu sou certificada pelo Instituto Brasileiro De Certificação de Profissionais Financeiros O IBCPF É uma certificação a nível internacional O CFP E essa certificação dá para cada um de nós A condição de ser um profissional Multi-especialista Então eu, além de olhar Todo o lado de investimentos do cliente Eu procuro dar dicas sobre aspectos tributários Sobre a sucessão daquela pessoa Isso é uma coisa que é dolorosa Mas a gente tem que ajudar o cliente Com relação ao futuro E também aspectos de seguro A gente como profissional liberal Precisa de... Se me acontecer alguma coisa Como é que eu vou gerar renda Para sustentar a minha família? Eles dependem de mim Então eu uso muito os seguros E a previdência também Então são questões bastante importantes Que o planejamento financeiro engloba Bom, nós trouxemos aqui o Calmaracanã Que fez previsões espirituais para 2013 Existem ou existe uma previsão financeira para 2013? Eu acho que é cada um de nós começar a se preocupar mais Com essa taxa de juros agora mais baixa no país A gente começar a se preocupar mais E não em ter ganhos que acompanhem só A evolução da taxa de juros Porque a remuneração vai ser muito baixa Mas que a gente comece a se preocupar Com ter ganhos reais Ou seja, eu procurar produtos de investimento Adequados ao meu perfil Que eu aceite bem Que eu não corra risco demasiado Mas que eu tenha ganhos reais Ganhos acima da inflação Então a gente finalizou o ano Com uma taxa de juros de 7,25 ao ano Que foi a taxa básica de juros da economia E a inflação ficou beirando perto de 5,20 e pouco 5,50 que seja Então o ganho real é muito pouco Então a gente tem que procurar produtos de investimento Que possam dar essa alavancagem na vida da gente E com um aconselhamento Nada de sair por aí fazendo porque meu amigo indicou Porque um ano passado deu certo Não É procurar o gerente do seu banco É procurar um planejador financeiro Esse site tem o nome de todos que estão certificados no Brasil Para que essa pessoa possa te orientar conscientemente Acho que isso é o mais importante Bom, você faz esse trabalho profissionalmente Então você quer dar um contato seu Que é o maior prazer Porque é o momento que o brasileiro Deve estar pensando duas, três vezes Nós estamos num mês de pagar muitas coisas IPVA, IPTU, colégio de criança Então o carnaval, se viaja ou se não viaja Você tem como te contatar? Com certeza É Denise Estrela, meu nome E meu telefone é 21-9375-7900 Por e-mail também eu atendo as pessoas Ajudo e marco reuniões Denise Eu sou planejadora financeira pessoal e familiar Então isso engloba todo o aspecto da família mesmo Procuro ajudar cliente investidores Procuro ajudar também, auxiliar pessoas que estão em endividamento Para que elas saiam e torne a sua vida financeira mais tranquila, equilibrada E tem todo esse trabalho também de planejamento financeiro Para ajudar a pessoa no seu encarreiramento Para ter uma noção de ter um futuro financeiro melhor Uma vida mais saudável Obrigado Denise Você é gente carioca Porque você ajuda a gente A sobrar aquele dinheirinho todo mês Quem sabe, né? Às vezes sobra, né? Pois é, obrigado mesmo Denise É isso aí Gente Carioca traz show Traz música Traz médicos E traz grandes economistas Não troque de canal Fica a qualquer horário Vê a gente Sempre quintas-feiras à meia-noite Estamos no horário inédito E qualquer horário subsequente Fernando Resch Esse é meu rio Sou Carolina Estrela E assisto Gente Carioca Oi gente Eu sou Solange Gomes E também sou Gente Carioca Eu sou João Calheiros Ele é figurinista do Por da Pedra E assiste a Gente Carioca Eu assisto Gente Carioca E você? Claro que sim, né?